A DENEC cumpriu de manhã hoje, na manhã de hoje, na cidade de Londrina, Cambé, e também lá no Mato Grosso do Sul, mandados de busca e apreensão. Três pessoas foram presas. O trabalho da Divisão Estadual de Narcóticos também contou com o apoio de investigadores da Delegacia de Homicídios e Policiais Civis de Cambé, que também foi alvo dos mandados de busca e apreensão junto com Londrina. Fora do Paraná, os trabalhos se concentraram em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. No total, 12 ordens judiciais foram expedidas. As investigações começaram há cerca de um ano, quando o indivíduo foi preso pela DENARC e o aparelho celular dele foi apreendido dentro de uma penitenciária. O conteúdo foi periciado e repassado para a DENARC. As vistorias ali que o DPE fez na penitenciária estadual de Londrina, apreendeu um celular, viu ali na primeira vistoria que havia conteúdo criminal, identificou quem eram as pessoas que utilizavam esse aparelho e nos encaminhou. Fizemos a análise pormenorizada, um relatório de análise foi elaborado pelo investigador Wellington, e identificou-se elementos conhecidos já do nosso meio aqui, inclusive investigados pela DENARC. Representou-se então pela expedição de mandados de busca e apreensão, bem como de prisões. Houve somente a expedição de mandados de busca aqui em Londrina, Cambé e Corumbá. Essa associação criminosa se utilizava de mulheres que iam até essa cidade, no Mato Grosso do Sul, e traziam as drogas presas ao corpo, drogas e armas. Uma equipe está lá em Corumbá, cumpriu já o mandado de busca lá nos apontados fornecedores das drogas. Outras pessoas que foram visitadas por nossas equipes hoje também faziam parte do esquema, fornecendo contas bancárias para o recebimento dos valores das drogas. Durante essas ações foram apreendidas drogas, três pessoas foram conduzidas, e estamos analisando a possibilidade de autuação em flagrante dessas pessoas em dois domicílios diferentes, um masculino e no outro um casal. Segundo o delegado da DENARC, para despistar a ação policial, a quadrilha se utilizava de mulheres que faziam o transporte de drogas e armas. As pessoas que comandavam esse esquema já estão presos, e de dentro da penitenciária continuavam praticando essas ações, organizando, pagando missão, distribuindo tarefas, movimentando valores, tudo já a partir da penitenciária. Esse casal já foi preso lá, são pai e filha, já foram presos por tráfico internacional, inclusive, e dessa feita apareceram como fornecedores das drogas comercializadas por esse grupo. Nesta etapa da operação, o foco se dá entre os operários do esquema de tráfico de drogas, já que os cabeças do grupo já estão presos.